Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Eu converso com a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Vamos fazer um balanço do Sempre Vivas 2022, evento de luta por mais representatividade feminina na política, promovido pela Assembleia. Outro assunto é a possível criação de uma CPI para apurar irregularidades no processo de liberação da mineração na Serra do Curral, em Belo Horizonte. Deputada, muito obrigada pela presença, é um prazer recebê-la. Bom, vamos começar falando sobre a proposta de emenda à Constituição que vai tombar a Serra do Curral como uma alternativa que os deputados estão encontrando para tentar barrar a mineração no principal cartão postal de Belo Horizonte. A senhora tem um mandato pautado na questão feminina, mas também na questão ambiental e faz parte do grupo que forma essa proposta de emenda à Constituição, que vai analisar isso. Eu queria que a senhora falasse qual é a expectativa de aprovação disso e se isso realmente vai selar a possibilidade de mineração na Serra do Curral. Primeiro, André, é um prazer estar aqui novamente com vocês no Visão Parlamentar. É muito importante essa nossa interação com o programa para dar a todos os mineiros e mineiras uma percepção do trabalho que é desenvolvido aqui na Casa Legislativa. Bom, a PEC 67, ela começa a tramitar agora. A nossa expectativa é uma expectativa alta de que tenhamos uma tramitação que seja bastante rápida aqui na Casa, aproveitando, inclusive, todos os estudos e toda a discussão e debates que já temos em torno da Serra do Curral. E a PEC vem no sentido de uma resposta também da Assembleia Legislativa de Minas para efetivarmos o tombamento de parte da Serra, que é o que falta hoje para garantir a total preservação desse nosso patrimônio ambiental, desse espaço que tem lá nascentes, uma biodiversidade muito específica, mas que também é a identidade do povo belo-horizontino, de nós belo-horizontinos. Então, nós estamos trabalhando aqui para que consigamos fazer a instituição da Comissão Especial para analisar a PEC, fazer toda a apreciação do texto, apresentar um relatório, inclusive com alguns ajustes que nós já sabemos que será necessário para a adequação da PEC, para a apresentação em plenário, aprovação e entregar à nossa população de Minas, e, enfim, o tombamento desse território. É só para a gente esclarecer quem está em casa que a pessoa pergunta, poxa, mas a Serra do Curral não é tombada? Ela é tombada, mas ela é parcialmente tombada pelo município de Belo Horizonte. E ela não é totalmente tombada. Para isso, precisaria de um tombamento estadual. Ela é tombada municipalmente por Belo Horizonte e federalmente pela União. Mas faltava esse tombamento estadual. Falta esse tombamento estadual, inclusive porque ela é uma extensa, então ela tem partes tombadas. Ela tem a parte de Belo Horizonte, tem a parte de Nova Lima, mas não tem, por exemplo, a parte de Sabará. Então precisa ser feito um processo mais contínuo e é isso que o tombamento estadual vai fazer. Bom, só para a gente esclarecer os outros componentes dessa comissão especial, deputado Mauro Tramonte, autor da ideia da PEC, deputado Oswaldo Lopes, a senhora, deputada Ana Paula, Beatriz Serqueira e Gustavo Santana. Bom, agora a gente tem uma outra situação, que é a criação de uma CPI para apurar as responsabilidades da liberação dessa parte de mineração na Serra do Curral, que foi dada pelo COPAN, o Conselho de Política Ambiental. A senhora defende a criação dessa CPI, inclusive colhe assinaturas, mas ainda não conseguiu número suficiente. Por que de uma CPI e o que está faltando para conseguir o número de assinaturas suficientes? Olha, a CPI é importante neste caso porque nós temos aí uma situação que deveria ter sido analisada anteriormente à reunião do COPAN, que é o tombamento, propriamente dito, da Serra do Curral, feita pelo Conselho de Patrimônio. Existe no Conselho do Patrimônio já um dossiê extenso, muito completo, muito bem feito, que sinaliza o tombamento da Serra. Houve um agendamento para reunião no passado, para analisar esse dossiê, e por um motivo de falta de energia, de problema com algo que permitisse a reunião virtual acontecer, essa reunião foi suspensa e não foi remarcada. E nesse interim veio a reunião do COPAN e faz a votação do licenciamento. Então, as circunstâncias entre a análise do Conselho do Patrimônio e a análise do COPAN, isso ficou muito obscuro e isso precisa ser esclarecido, porque todos nós sabemos que a partir do momento que um patrimônio é tombado, ele não pode receber licenciamento para nenhuma intervenção, especialmente intervenção minerária que vai degradar aquele ambiente. Então, por que que o Estado, já tendo um dossiê preparado, tendo inclusive havido um agendamento para essa reunião, não tomou a providência de analisar primeiro o tombamento antes do licenciamento no COPAN? Então, esse é o ponto para mim central que a propositura da CPI é nesse sentido da gente avaliar, porque nós estamos falando do mesmo governo, é o mesmo governo que autorizaria a análise no Conselho de Patrimônio e que autorizou no COPAN. Então, nós não estamos falando de entes diferentes que não sabem o que está se discutindo ali. Então, nós apresentamos a proposta da CPI, estamos colhendo assinaturas, são necessárias 26 assinaturas, nós ainda não conseguimos todas, temos hoje 24 assinaturas e estamos dialogando com os meus pares aqui, deputados e deputadas, convencendo da importância de discutirmos isso. E aí, eu entendo que ao analisarmos, ao discutirmos, nós vamos encontrar elementos que vão indicar que houve sim alguma aceleração por parte do COPAN. e prova disso são os imensos, as imensas notícias que nós temos desde a aprovação do COPAN até ontem com uma reunião acontecida aqui na própria Assembleia que demonstrou que nós temos parentes de pessoas ligadas à mineradora dentro do sistema do governo fazendo liberação daqui, liberação dali, assinando documento daqui, documento dali. Então, tem algo para ser esclarecido e a proposta da CPI é justamente isso, esclarecer esses fatos ao ponto de nos dar instrumental suficiente para derrubar essa aprovação do COPAN e aí sim garantir a preservação desse nosso patrimônio. Perfeito. Deputada, a senhora esteve em visita da Comissão de Administração Pública na Serra do Curral com a deputada Beatriz Serqueira e eles estiveram lá e foram impedidas de entrar numa determinada mineradora que se chama Gudesheet, se eu não estiver falando errado, a senhora me corrige, as senhoras foram proibidas de entrar lá e essa mineradora está sendo investigada também de atuar ilegalmente na região. O que de fato aconteceu e qual foi a justificativa que eles usaram para impedir a entrada das senhoras lá? Foi lamentável, é uma visita técnica da Assembleia, a Assembleia tem o papel de fiscalização daquilo que é de interesse do Estado, que é de interesse das mineiras e dos mineiros, então fomos recebidas lá por um senhor que se apresentou como advogado da empresa e uma das primeiras perguntas que ele nos fez foi se existia alguma CPI em curso aqui na Assembleia e aí como a resposta foi não, ele falou então vocês não têm o nada o que investigarem aqui e aí nos impediu o acesso. Ele justificou também que a empresa está toda regular, que não há nenhuma operação acontecendo fora da legalidade mas o sentido da visita técnica é justamente averiguar isso e nós inclusive devolvemos aí a pergunta bom, então se está tudo ok tudo regular nada fora dos padrões por que então impedir a visita técnica e ele não teve resposta literalmente virou as costas e saiu andando mas isso é apenas mais uma demonstração de desrespeito para o poder legislativo que tem autoridade para fiscalizar nesse contexto ele mostrou uma intimidade muito grande com a Secretaria de Meio Ambiente inclusive convidando o técnico da Secretaria que lá estava para adentrar você pode eu vi a cena ele chama ele no portão ele chama identifica pelo nome faz ali uma cena você pode adentrar aqui a comissão não então isso deixa também ali foi tão íntimo aquilo que eu pensei assim nossa né é mais um indício aí que a gente tem dessas relações que são relações muito complexas que eu acho que a CPI pode ajudar muito a melhorar inclusive esse ambiente que nós temos aqui no estado no que diz respeito a esta relação com as mineradoras essa relação com a questão socioambiental né então foi lamentável os moradores do entorno inclusive alguns que nos acompanhavam ali mas tantos outros que se sentem intimidados a estarem perto ali dessas relações com esta empresa eles relatam que são constantemente ameaçados que são constantemente intimidados inclusive tinha um senhor lá fazendo uma filmagem de dentro da mineradora para fora não se identificou foi a deputada perguntou para ele o nome ele não quis se identificar o advogado disse não conheço mas como que um desconhecido pode estar dentro da mineradora nos filmando e a gente não pode ter acesso estamos lá com todos os documentos identificados então são relações que historicamente estão dentro do nosso estado né o estado de Minas permite de certa forma tacitamente esse tipo de relação e que a CPI pode vir trazer inclusive uma relação mais saudável mais transparente e que vai garantir a preservação dos nossos patrimônios das nossas áreas ainda preservadas e forçar inclusive o governo a criar outras alternativas de geração de emprego e renda no estado porque a grande deficiência que nós temos é coragem de fazer mudança de matriz econômica né ficam-se sempre com esse discurso de que a mineradora é a única fonte de recurso é a única oportunidade de gerar emprego nós sabemos que representa muito pouco dentro do PIB do nosso estado dentro da arrecadação do estado e gera um dano muito grande para todos nós perfeito vamos mudar de assunto deputada vamos falar agora da representatividade feminina na política e falar do sempre vivas 2022 que foi o evento promovido pela assembleia e que trata desse assunto né trasluza esse assunto eu vou te falar de uma situação que me chamou atenção e acho que chamou atenção da imprensa também que foram vocês terem colocado 77 mulheres ocupando o lugar dos 77 deputados que são em sua maioria homens né o que que esse símbolo representa pra gente olha essa foi uma edição maravilhosa do sempre vivas eu participo do sempre vivas desde a primeira edição eu ainda não exercia mandato e já participava do sempre vivas e nós fizemos várias né vários movimentos ocupamos a praça 7 em todas essas edições mas ao receber aqui na casa de forma simbólica a presença de 77 mulheres que representam a diversidade das mulheres de Minas Gerais das mulheres e meninas de Minas Gerais essas 77 mulheres passaram também por um processo de eleição porque a comissão organizadora do sempre vivas indicou e selecionou e houveram outras tantas que foram indicadas que não puderam estar ocupando esses assentos então a gente tinha pessoas das várias regiões do estado representando as várias categorias profissionais representando a diversidade das mulheres e é muito simbólico né porque esta é também uma casa majoritariamente ocupada por homens como a maioria das casas legislativas e nesse momento em que a gente busca dar maior visibilidade para a participação feminina nos espaços de decisão mas especialmente no espaço de decisão política receber essas 77 mulheres aqui foi um grande marco elas ocuparam fisicamente o plenário tiveram assento mas também tiveram direito a fala então cada uma delas trouxe a sua visão a sua demanda a sua percepção das políticas públicas e o seu desejo de melhoria e em todas a gente sentiu e percebeu o ardente desejo de serem representadas por mais mulheres então foi um ato simbólico histórico né nós nunca havíamos tido aqui na casa uma presença tão forte de mulheres assim tão aguerridas com histórias de vidas tão fortes para dizer para Minas Gerais mas também para o Brasil e para o mundo nós queremos estar representadas somos 52% da população neste ano de 2022 representamos 53% do eleitorado no entanto ocupamos 12% dos assentos aqui na Assembleia pois é e eu tenho mais números aqui que vão corroborar com essa essa fala da senhora de que somos pouco representadas né 53% do eleitorado da senhora já falou na Câmara dos Deputados apenas 15% de mulheres no Senado e na Assembleia de Minas 12% Quais são os entraves deputado o que está faltando para que as mulheres votem nas mulheres e ocupem mais os espaços Andréia eu acredito que uma ação como essa que foi feita no Sempre Vivas uma presença forte de mulheres diversas aqui na Assembleia isso faz um estímulo importante porque eu dizia aqui um pouquinho antes né quem não é visto não é lembrado e eu acho que essa relação do voto das mulheres com o voto em relação às outras mulheres também perpassa um pouco por isso se nós não estamos né ocupando adequadamente os espaços de decisão mesmo na política se nós temos mulheres dentro do espaço da política mas elas não falam elas não ocupam espaço de decisão elas não ocupam presidência de comissão elas não né fazem o debate elas não são percebidas na sociedade então isso cria pouco estímulo para as mulheres votarem mais mulheres mas essa legislatura aqui na na assembleia ela é uma legislatura muito interessante que vem quebrando vários paradigmas é a primeira vez que nós elegemos o maior número de mulheres fomos eleitas dez mulheres em dois mil e dezoito é a primeira vez na história que nós elegemos mulheres negras somos três deputadas negras aqui e ocupamos presidências de comissão né eu ocupo a presidência da comissão em defesa dos direitos da mulher ocupamos a comissão de educação ocupamos a comissão de direitos humanos eu tive assento no primeiro bienio como titular na ccj que é uma comissão muito importante aqui na casa temos assento na comissão de administração pública fazendo também um belíssimo trabalho então as mulheres que aqui estão hoje elas ocupam esse espaço outra contribuição importante dessa legislatura e que eu sou muito feliz de ter podido contribuir decisivamente a criação da bancada feminina que é um espaço de ampliar a fala das parlamentares dentro desse contexto todo da assembleia criamos também a procuradoria da mulher um espaço de escuta das mulheres da casa mas também do externo criamos Andréia a licença maternidade para as parlamentares pasmem mas em 2019 não tinha licença maternidade para as parlamentares e foi através da minha história do nascimento do meu filho do Manuel que a gente conseguiu alterar isso porque é um completo absurdo a gente falar que a política é para todos e para todas mas na hora de uma licença tão básica e tão vital para nós mulheres nós não temos isso garantido no espaço que zela pelas leis é porque era a maioria homens sempre foram homens eles nem pensaram sobre isso que poderia ter uma deputada grávida e que precisa sair de licença então assim e a gente e essas quebras de paradigmas esses marcos que essa legislatura deixa e que eu sou muito feliz mas muito feliz de ter podido contribuir isso fará naturalmente com que mais mulheres queiram votar em mulheres e o mais importante que mais mulheres queiram se candidatar coloquem os seus nomes à disposição as suas histórias as suas lutas para a gente poder fortalecer todo o processo político e termos uma maior representatividade outro ponto importantíssimo do como que mais mulheres influenciam o contexto da política nós fizemos uma pesquisa aqui no processo legislativo da casa e identificamos que essa também é a legislatura que mais apresentou projetos com temáticas ligadas à pauta das mulheres políticas públicas voltadas para as mulheres até a data que nós pesquisamos nós tínhamos 112 projetos apresentados por mulheres e por deputados por homens porque a gente consegue fazer o movimento de despertar a atenção há 10 anos atrás o máximo de projetos que nós tínhamos apresentado aqui na casa eram 76 então isso mostra que quando nós mulheres estamos nesse ambiente a gente muda a perspectiva para nós mulheres mas a gente muda para a sociedade como um todo e são políticas públicas importantes na área da saúde na área da habitação apresentamos aqui criamos o banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica um projeto que foi de minha autoria hoje é política pública no estado priorizar o atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica com oportunidade de emprego para auxiliá-las inclusive na crema do ciclo da violência porque inúmeras pesquisas mostram que essas mulheres elas se mantêm muitas vezes no ciclo de violência por depender financeiramente dos seus agressores pois é a senhora já citou a comissão de defesa dos direitos da mulher a procuradoria da mulher a própria bancada feminina são iniciativas que as senhoras conseguiram mas que vão ficar para as outras que vierem a gente já está no final do mandato né deputada a gente já está em junho nós temos a termina em dezembro o que que faltou o que que falta para finalizar com chave de ouro esse mandato olha nós temos ainda vários projetos para serem analisados para serem apreciados os projetos eles ainda estão tramitando nas várias comissões então tem projetos com temáticas voltadas para políticas das mulheres na CCJ em outras comissões a gente está tentando acelerar o processo aqui para apreciá-los e votá-los em plenário nós temos um assunto importantíssimo que ainda não foi discutido e que eu espero que até o final do nosso mandato a gente consiga discutir que é também a alteração aqui do nosso regimento interno colocando a presença de uma mulher na mesa diretora né esse é um debate que se faz já há algum tempo aqui na casa iniciamos o debate paramos mas também é determinante é extremamente importante termos a presença de uma mulher na mesa diretora porque todos nós também sabemos é a mesa que decide os rumos da casa então termos a nossa presença nesse espaço de decisão aqui também da casa vamos falar de eleições a gente antecipou um pouquinho eleições 2022 eu queria que a senhora fizesse uma avaliação para a gente sobre a federação formada pelo PSOL e pela rede federação é um pouco diferente de coligação vamos explicar para quem tem casa porque a coligação os partidos se unem para uma eleição e a federação perdão os partidos se unem para os mandatos para os próximos quatro anos a rede fez uma federação com o PSOL qual a avaliação que a senhora faz a senhora concordou concordei foi uma federação acertada nós temos o desafio da superação da cláusula de barreiras que é na verdade a eleição de deputados e deputadas federais para que este número somado dê vitalidade aos partidos tanto a rede sustentabilidade quanto ao PSOL e é um dos partidos existentes hoje no Brasil um dos partidos com maior identidade ideológica vamos assim dizer é claro que os partidos tem a sua natureza tem as suas especificidades mas dentro do conjunto partidário é onde a gente encontrou ali uma melhor identificação e a federação vai ser importante para a superação da cláusula de barreiras decisivamente tanto para a rede quanto com o PSOL então a minha expectativa e a nossa expectativa enquanto partido eu sou membro inclusive da nossa executiva nacional da rede sustentabilidade a nossa avaliação é de que foi uma federação acertada nessa perspectiva de dar vitalidade aos partidos agora vamos falar da eleição a nível nacional qual que é a expectativa da senhora como é que a rede vai se comportar em relação ao apoio a Lula quem vocês vão apoiar aqui em Minas Gerais para governo Bom em âmbito estadual a rede realizou ontem inclusive um ato público de apoiamento à candidatura do a pré-candidatura ao governo do estado de Minas Gerais do Alexandre Calil e do deputado André Quintal então a rede em Minas se posicionou nesse sentido vamos trabalhar na construção de plataformas também programáticas para que o programa da rede possa estar dentro dessa construção toda de gestão do governo e a nossa proposta programática é bem diferente do que hoje temos no nosso governo de Minas Gerais então essa é uma construção é bem recente então vamos trabalhar aqui em Minas nesse sentido em âmbito nacional a rede ela se organizou nós temos inclusive resoluções aprovadas uma posição fundante é do não apoiamento em maneira alguma sob qualquer circunstância ao governo que hoje está o governo Bolsonaro não terá nenhum apoiamento dos redistas e das redistas e dentro da rede nós temos diversos grupos e os grupos eles estão se dividindo entre a candidatura de Ciro Gomes e a candidatura do Lula então esse é o campo né que nós ocupamos dentro da dentro da rede já tivemos presente vários atos de apoiamento à candidatura do Lula e entendemos também que é a candidatura capaz de dar aos brasileiros e às brasileiras uma oportunidade de seguirmos uma construção de um país que respeite as pessoas que pense nas pessoas e que zele né por todo o nosso patrimônio então nesse sentido que a rede vai e eu tenho certeza também convicção que é a opção acertada porque nós precisamos devolver ao povo brasileiro o direito de sonhar né e de esperar aí um futuro melhor e eu com minhas três crianças preciso dizer né não a todo retrocesso a toda a todo desmonte das políticas públicas a toda negligência com o povo brasileiro tá bom deputada muito obrigada pela sua entrevista parabéns pelo seu trabalho boa sorte pra vocês todas nas próximas eleições eu fico muito orgulhosa assim do papel que as senhoras representam pras mulheres e que não basta só né vocês tem um papel até maior do que os homens porque não basta fazer tem que aparecer pra fazer tem que mostrar que fez eu fico muito orgulhosa e te parabenizo por isso e Andréia nós produzimos muito né nessa legislatura o sempre vivas eu posso dizer até pela temporalidade que nós fizemos um coroamento desta pauta das mulheres aqui na casa liderado também pela comissão em defesa dos direitos da mulher fizemos uma carta essa carta chama mulheres de minas é um documento que está sendo encaminhado para o governo para os outros poderes para instituições que trabalham com políticas públicas levando as preocupações e também as sinalizações onde os governos devem investir para nos atender melhor e esse documento também foi entregue ontem ao futuro pré-candidato ao governo Alexandre Calil para que possa incluir no seu plano de governo mas não só no plano nas suas práticas a política para as mulheres com altivez e é essa mensagem que a gente deixa não basta estar aqui tem que estar aqui com compromisso tem que estar aqui com visão e com vontade de desbravar é um caminho que está sendo desbravado para as outras que virão Obrigada deputada Eu conversei com a deputada Ana Paula Siqueira da Rede presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fizemos um balanço do Sempre Vivas 2022 um evento de luta por maior representatividade feminina na política e promovido pela Assembleia outro assunto foi a possível criação de uma CPI para apurar irregularidades no processo de liberação da mineração na Serra do Curral em Belo Horizonte se você quiser rever esta ou outra entrevista é só acessar o nosso portal Obrigada pela companhia Obrigada pela companhia